Eu, na minha vida de executivo, pernoitava de cedo, correndo. Ele podia até esquecer a gravata, mas ele não esquecia um tênis na mala. De tanto eu acompanhar, eu também comecei a correr. Paralelo, a Suzana iniciou a primeira farmácia de manipulação, depois ela conduziu até pela formação dela. Nada mais coerente do que a gente se voltar muito para as necessidades das pessoas que fazem esporte. O meu maior atleta era o meu marido, que já começava a correr maratona sem meia. E com isso ele tinha problema de bolhas. E aí a gente começou a estudar como evitar bolha que talvez aparecesse. E a gente começou a desenvolver a linha Safe Hunters. É basicamente uma formulação resistente ao suor e à água. Faz uma barreira de todo o atrito, tanto da roupa como do corpo, e protege realmente. A gente começou a desenvolver a linha Safe Hunters.